Eu uso bastante essa frase, ela foi criada por mim dentro de um contexto de sustentabilidade. Vocês devem ter ouvido falar muito de sustentabilidade, estão ouvindo todos os dias e aí todo mundo quer ser sustentável, só que a sustentabilidade tem três pilares bastante importantes que têm que ser respeitados, o pilar ambiental, econômico e social. Esse é um conceito bastante abrangente, quem criou foi John Elkington, ele tem um livro bem legal que é Canibais com Garfo e Faca, então ele fala que não adianta muito você comer de garfo e faca se você estiver comendo outra pessoa. E é isso que acontece às vezes no mundo da moda, tanto que a gente vê aí flagrantes, enfim. Esses equipamentos que vocês estão vendo, eu trouxe algumas fotos bastante bonitinhas, em que pese ser a parte mais feia do direito da moda que a gente vai ver até agora, elas são muito bonitinhas e são muito parecidas com o que nós tínhamos em 1912. Se vocês virem o filme As Sufragistas, vocês vão ver o comecinho ali, elas trabalham numa lavanderia industrial e é exatamente o mesmo tipo de máquina. Então, a gente não tem uma evolução muito legal, a gente tem aí empresas que estão trabalhando, por exemplo, com talhação manual, não usam equipamentos eletrônicos e essa é a nossa realidade no Brasil, que é a quarta maior indústria de confecção do mundo. Para vocês entenderem um pouquinho da cadeia produtiva de transformação, eu trouxe esse slide para ficar um pouquinho mais prático, para ser mais rápido, inclusive, para que a gente entenda de onde saiu a minha calça jeans, porque a calça jeans a gente vai lá na loja e acha ela linda, passa no caixa, pagou, acabou. Mas como é que ela foi feita? Vocês fazem ideia? Foi uma empresa só, passou na mão de quantas pessoas? Ela pode passar na mão de muitas empresas, tá, gente? Então, cada empresa faz uma dessas etapas aqui. Aqui eu resumi, tirei a parte de tecelagem e tinturaria do tecido, tá? Tem outras etapas antes dessas aqui, a gente vai ficar na indústria de transformação mesmo depois do corte. Então, eu posso ter aqui o varejista, ele tem um mix de produtos, tá? Não só varejistas de fast fashion, tá, gente? A gente vai ver que hoje, inclusive, a Moda Luxo está usando esse mesmo modelo de negócios que a gente chama de fast fashion, mas não é aplicado mais só aos varejistas de grande consumo. Então, a gente tem ali o mix de produtos. Vamos supor o jeans feminino adulto, porque eu posso ter jeans masculino, infantil, enfim, linha de produtos básicos, etc. E a gente vai fazer a encomenda, eu sou varejista, vou fazer a encomenda para o fornecedor. Esse fornecedor, às vezes, tem algum processo produtivo e, às vezes, ele não tem processo produtivo nenhum dentro da empresa dele, tá? Às vezes, é uma pessoa só no fornecedor, um desenvolvedor, ele vai desenvolver amostras, todas em ambientes terceirizados. E aí, nós temos aqui uma quantidade de subcontratados ilimitada. Tenho erro ali em subcontratados. A gente vai ter empresas de corte. Podemos ter aqui, dependendo da quantidade de peças que forem encomendadas, várias empresas de corte, não é uma só. Então, ela vai talhar o produto, vai passar para a costura, vai ter uma parte de costura. Então, quantas operações a gente tem nessa costura? A gente tem cerca de 11 operações numa calça jeans na parte de costura. Leva mais ou menos 34 minutos se ela for feita dentro de uma mesma empresa. Mas a gente tem aí questões de cronometria, que sabe que não podem ser atendidas, porque, às vezes, passam para outras costuras por causa das diferentes máquinas, dos diferentes tipos de máquinas utilizados. Depois, a gente tem uma parte de lavanderia. Parte de lavanderia é bem agressiva, tá, gente? Então, assim, quando a gente quer aquele puidinho da calça jeans, saibam que ele é feito, às vezes, principalmente no Brasil, porque, apesar de nós termos máquinas a laser para fazer esse processo, a gente usa muito mão de obra humana mesmo. Aplicado um químico, eles fazem lixagem. Então, é assim, cada calça é trabalhada uma a uma. Às vezes, com pedra, às vezes, com lixa. Existem vários processos para chegar em cada tipo de produto que a gente usa, tá? A lavanderia também tem questões ambientais bastante sérias que têm que ser trabalhadas, tá? Ela não pode ter aí a dispensa do lodo, que a gente chama, que é um resíduo que sai na água em razão dos processos industriais de lavanderia. Tem a parte de acabamento, que até a colocação do botão pode ser feita em empresas diversas. Tem a parte da revisão, que daí é tirado cada linhazinha que ficou fora do lugar, que também é feita em empresas diversas. A embalagem. Então, tem empresa para fazer a embalagem da calça jeans. E daí vocês me perguntam, meu Deus, mas que logística é essa? Assim, supply chain de varejo é algo terrível, porque o lead time, o tempo que a peça precisa chegar no consumidor, ele é muito curto, né? A gente sabe que a moda é líquida, então, assim, quem é o consumidor que hoje viu a moda lá no Instagram, que alguém usou, uma influenciadora usou, ela quer aquela peça amanhã, ela não quer aquela peça daqui a seis meses. Então, precisa ter uma eficiência da indústria muito grande, tá? E a logística é parte disso. Aqui a gente vai trazer... É nessa parte ali da cadeia produtiva que acontecem as questões de flagrante de trabalho análogo escravo, dumping social, trabalho infantil e outras coisas que a gente vai ver aqui para frente, tá? Então, a normatização mundial, porque a gente fala muito assim, ah, porque o Brasil regulamenta muito, porque o Brasil não tem condições flexíveis de direito do trabalho, não esqueçam isso, tá? A cadeia de moda, ela é... Ela nos mostra bastante que não é o Brasil que regulamenta, mas o mundo inteiro. E isso é em razão do que o consumidor exige, da postura que o consumidor exige das empresas produtoras de moda, tá? A normatização mundial é bastante extensa, eu trouxe aqui um apanhado do que a gente tem acompanhado, a Convenção 29105 da OIT, ali, elas tratam especificamente de trabalho análogo escravo. E daí tem os outros pactos, tem ISOs, vocês podem ver aqui a ISO 26000, a SA 8000, que é a Social Accountable, e a ISO 45001, que é bastante recente, que vai tratar de segurança do trabalho. Todas essas normativas, elas são consideradas na indústria produtiva de moda, tá? A normatização no Brasil, a gente tem extensa também, tá? Tem mais coisas do que o que está exposto aqui, mas eu quis fazer um resumo, depois eu vou explicar melhor aqui as questões de trabalho análogo escravo, que a gente não pode deixar de falar, porque tem muito flagrante no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E aí, como é que a gente identifica o trabalho análogo escravo? Tem algumas questões, tá? No Código Penal, artigo 149, e ele traz um rol, e quaisquer das opções do rol, não é que todo aquele rol tenha que estar presente, quaisquer das opções do rol vai indicar que existe trabalho análogo escravo. Então, tem lá no rol jornada exaustiva, se você tiver jornada exaustiva na sua empresa, você pode estar cometendo o crime de trabalho análogo escravo. Então, tem que avaliar bem o que é, o que não é jornada exaustiva, o que é uma condição degradante de trabalho, e esses conceitos, eles são muito abertos, nós não temos um conceito formado, eles são bastante abertos ainda. Eu trouxe aqui as questões de formulário de referência, de riscos da Comissão de Valores, porque isso aqui é muito importante, tá, gente? Eu vou mostrar lá na frente, no final eu vou mostrar um case relacionado à questão de formulário de referência, porque a gente fala muito assim, ah, regulamentação, está preocupado com se tem ou não tem, se é causa trabalhista ou não é, mas isso aqui ultrapassa um pouquinho, tá? Quando o investidor vai comprar uma ação de uma empresa, a maioria das empresas de moda hoje no mundo são SAs, e as SAs, elas colocam as suas ações disponíveis na Bolsa de Valores. Quando um acionista vai comprar uma ação, quando o investidor vai fazer uma compra, ou quando vai ter um investimento, mesmo um aporte de capital, quando a empresa precisa, eles vão buscar o formulário de referência. Vocês podem buscar no Google, todas as SAs têm formulário de referência aberto na internet, tá? Isso aqui está disponível para vocês verem. Lá dentro vão aparecer todos os riscos dessas empresas. Então, os riscos de capital, o risco de investimento, os riscos jurídicos estarão todos dentro. Os relatórios de sustentabilidade, que hoje também são exigidos pela CVM, tá? Então, é uma exigência. Isso aqui é empresa S.A., ela não pode dizer que não vai fazer. É uma exigência, tá? Então, os relatórios de sustentabilidade, imagina alguém fazendo um investimento numa empresa que teve trabalho análogo escravo flagrado, ou que não respeita o meio ambiente, que daqui a pouco vão pegar etiquetas dela lá no riacho, né? Então, isso é bastante preocupante para a indústria. Eu estou com frio, gente. Eu vou para o lado de lá. E aqui adiante, a gente tem a... Eu trouxe essa resolução, tá? É uma resolução do Banco Central. Ela fala de crédito rural, mas essa resolução tem sido usada de forma análoga para outros investimentos. Então, se você quiser buscar um recurso junto ao BNDES ou qualquer outro banco público, você vai perceber que muitas vezes vai ter a negativa em razão de ofensas a questões trabalhistas, direitos trabalhistas ou ambientais. A Lei Bezerra é uma lei criada em 2013 e ela caça a inscrição no ICMS no Estado de São Paulo de empresas flagradas em trabalho análogo escravo. Esse é um case da M-Officer. A M-Officer foi condenada em segunda instância por trabalho análogo escravo. E existe um processo administrativo já aberto para a caçação da inscrição do ICMS da M-Officer naquele Estado. A gente sabe que o Estado de São Paulo é o maior Estado consumidor do Brasil. Então, a gente entende o que pode acontecer com a empresa nessa situação. Eu trouxe aqui a questão da Lei Federal, a Lei de Terceirização. Essa lei foi criada em 2017. Vocês sabem que nós tínhamos aí uma questão de terceirização, que tinha a súmula 331 do TST. Ela não nos esclarecia muito se podia ou não podia. Agora, a gente tem mais liberdade para contratar terceiros, mas essa liberdade também tem restrições. Eu trouxe as duas que eu entendo que vão impactar muito na nossa cadeia produtiva de moda de Santa Catarina. A questão de contratar somente pessoas jurídicas de direito privado, então, eu não posso ter lá um MEI, eu não posso ter um empresário individual, porque eles não são pessoas jurídicas de direito privado. E eu preciso ter um capital social compatível com o número de empregados. Eu fiz um resuminho aqui, é um pouquinho mais extenso. Mas, então, se eu tiver 100 empregados terceiros, eu preciso de um capital social mínimo dessa empresa de 250 mil. E isso é uma questão de compliance, tá, gente? Se não for atendido, em algum momento você pode ter a fraude caracterizada. Aqui eu trouxe os casos relevantes de 2017. Eu acho que vocês conhecem, né? Já devem ter ouvido falar. A Zara, ela teve uma multa em 2017, porque ela já teve em anos anteriores. É a multa de 5 milhões por causa de descumprimento do TAC. E no processo, ali é o número do processo, tá? Ela, o juiz, na decisão, ele coloca que a Zara realizava auditorias sistemáticas e sabia do down-size que vinha acontecendo. Eu vou explicar isso mais para frente. A M-Officer, né, que é a M-5, a detentora da marca M-Officer é a M-5. Ela foi multada no ano passado em 4 milhões por dano moral coletivo, por dumping social. E no julgamento, a expressão de cegueira conveniente, que repete a questão da Zara. Agora, a Arapes, ela tem uma ação, né, a CP, ação civil pública, no Rio Grande do Norte, por dumping social, o valor da multa é de 37 milhões, tá? Essa questão do dumping social lá no Rio Grande do Norte, a Riachuelo, ela criou um sistema de várias empresas atendendo à cadeia produtiva da Riachuelo. Mas o que ele fez lá em São João do Ceridó, o Flávio Rocha, que é candidato a presidente, inclusive, ele fez o seguinte, olha, vocês todos aqui vão trabalhar para mim, ok? E vão trabalhar na cronometria que eu der, no preço que eu der, na condição que eu estipular. Só que se ele virar as costas e for para o Paraguai, por exemplo, como ele já tem operação no Paraguai, a cidade inteira vem à falência. Se ele disser que, ah, você não está na cronometria que eu entendo, que é adequada, ele também expurga aquela empresa da rede dele. E aí essas empresas não aprenderam a vender para nenhum outro varejista, elas só vendem para aquele varejista. E, por isso, essa ação por dumping social. Nós tivemos também a questão da Animalia Brands, do Grupo Solma, vocês devem conhecer, que daí trouxe essa questão que a gente estava falando de jornada excessiva, as jornadas de trabalho ultrapassavam 70 horas semanais. Além de outras questões, por isso, eles podem ser indiciados por trabalho análogo à escrava. Já há um processo administrativo e o processo judiciário deve ser iniciado em breve. Aqui eu trouxe para vocês, é por curiosidade, não sei se vocês já atendem cadeia produtiva de moda, mas, no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Vestuário e Empresas do Ramo Têxtil. Essa associação, hoje, ela certifica as empresas da cadeia produtiva de moda. No Brasil, é a única certificação que eu conheço que está abrangindo tanto a cadeia produtiva. E as marcas ali embaixo expostas são os associados dessa certificadora, dessa associação. Essas marcas, elas contêm outras empresas. Então, alguns são detentores de outras empresas. Vocês devem conhecer algumas, mas algumas dizem que têm toda a minha cadeia produtiva certificada, mas nem por isso eles deixam de ter flagrante de trabalho análogo à escrava. Alguns exemplos, a gente vê aqui marcas que estão expostas aqui, que tiveram certificação no mês, dois meses depois tinha flagrante análogo à escrava. Os órgãos certificadores, quem faz essa certificação para a BVTECs, são esses órgãos aqui em cima, a Boroveritas, Intertech, SGS. E aí é o que a gente chama de auditoria. Existem auditorias de primeira, segunda e terceira parte. Eu fazia auditoria de segunda parte, porque além da certificação da BVTECs, as empresas eram auditadas por cada um dos geragistas para quem vende. Mas, Kelly, o que vocês faziam na auditoria de certificação? Vocês vão lá olhar o que é, afinal de contas. A gente vai lá verificar esses itens. Isso aqui é um resumo dos itens que a gente verifica dentro de uma empresa. Ela pode ter um empregado, pode ter 3 mil empregados. As auditorias têm um foco bem específico nesses itens aqui. Então, no meu entendimento, um advogado tem uma capacidade maior para enxergar os riscos nesses itens. Hoje, os auditores não precisam ser advogados. Existem auditores que são engenheiros de produção, engenheiros ambientais. E o meu tempo está se esgotando. A Beatriz está me vigiando aqui. Mas existem auditores de todo tipo de profissão. Só que, às vezes, eu atendia colegas meus, engenheiro ambiental e tal. Kelly, como é que eu vou saber se a jornada, as horas trabalhadas, se isso é jornada excessiva, se ela é jornada exaustiva, porque há diferenças, como é que eu vou saber qual é o intervalo entre a jornada correto ou intra-jornada correto? Como é que eu sei se isso está sendo aplicado ou não? Então, na minha visão, quem deveria fazer isso aqui é advogado. Existem outras questões, mas a abordagem de auditoria, hoje, ela não é tão ampla. A auditoria... Existe, mas ela não é impositiva. O que acontece? Se você tiver... Esses pontos aqui, eles suspendem a cadeia produtiva. Então, se eu tenho uma empresa em algum desses itens, eu tenho um problema grave, eu deixo de fornecer. O contrato de fornecimento é interrompido. Ele pode ser suspenso, ele pode ser interrompido. Os contratos de fornecimento não têm cláusula de arbitragem. É uma oportunidade para quem quer trabalhar na área. Eu penso que é bastante necessário. E aí, pode ser interrompido. A questão ambiental, ela não interrompe e não suspende os contratos. Então, ela é uma verificação, mas ela não tem a penalidade. E nesses itens aqui, a penalidade. Inclusive, a exclusão da empresa da cadeia produtiva. Pode acontecer. Deveria, no caso de trabalho na água escravo. Nem sempre acontece. Aqui é um relatório de transparência. O Fashion Revolution, ele faz essa análise todos os anos. O link para quem quiser conhecer melhor está ali embaixo. Ele é um relatório mundial de transparência na indústria de moda, em geral. A gente vê aqui esses percentuais. Ninguém passou dos 60%. Então, eles têm alguns critérios avaliados. Além daqueles que a gente colocou ali na auditoria, tem critérios ambientais e de política. E a maioria das empresas tem algumas que têm de 0% a 10%. Por exemplo, a Amazon, você não sabe se o produto que você está comprando dela é sustentável ou não, se usa trabalho na água escravo ou não. Enfim. Alguém aqui falou que horror é. É um horror mesmo, gente. As que estão melhores, pontuadas, ainda não passaram dos 60%. A gente não tem nenhuma em 100%, infelizmente. E aqui eu trouxe para vocês um case da Cia Hering, que é uma empresa de Santa Catarina, apesar de ter operações em outros estados. E aqui é uma parte do formulário de referência deles de 2017, que é o formulário de referência que eu estava falando lá sobre a CVM, quando o investidor pretende fazer aporte ou comprar ações, enfim. E aí, é colocado aqui pela companhia que, apesar de que ela estabelece contratos, com as empresas terceirizadas, ainda assim, pode ocorrer o risco. Então, pela legislação trabalhista, fraude, responsabilidade subsidiária, e o provisionamento deles para esse tipo de ação é de 1,6 milhão. É baixo. Tem empresas que têm mais de 15 milhões de provisionamento. Só que vocês sabem que dinheiro custa caro. Então, a gente acha baixo esse provisionamento, só que qual é a empresa que quer ficar com o dinheiro parado, esperando para ver se vai ganhar ou perder o processo. Então, esse provisionamento, ele custa muito caro para as empresas. E vai aparecer lá no formulário de referência, tem risco, enfim. Então, se você for comprar a ação, tem que avaliar. E aí, tem uma pergunta dentro do formulário que me chamou muito a atenção. Você tem política de responsabilidade socioambiental? Não. E aí é que está. o pessoal não costuma chamar as auditorias de... Elas não são auditorias jurídicas, elas são auditorias de responsabilidade social. Algumas empresas não têm política de responsabilidade social. Eu penso que é uma oportunidade para que a gente atue com mais pontualidade, para que os advogados atuem com mais pontualidade em relação à formação de política de responsabilidade socioambiental, porque é dentro dela que vai tratar também de questões trabalhistas, de questões societárias, como nós vimos antes, que vai impactar em situações de dumping social e outras questões. Para isso, gente, eu tenho... Eu tentei ser breve porque tem muito assunto. É um assunto do qual eu gosto bastante. tem muito assunto, tem muita coisa para ser estudada, mas a gente precisa fazer o mais breve possível. Quando vocês tiverem a oportunidade de nos acompanhar em outras situações, com um pouquinho mais de tempo, a gente está aqui para isso. Obrigada. Obrigada.